Olá, eu sou o Alexandre do canal Uso do Vidro. A pergunta que nós temos hoje é como saber se um vidro é comum ou temperado? Eles têm a mesma transparência, o mesmo peso, a mesma lapidação. Então como é que vamos diferenciar um do outro? Hoje existe um produto que vai ajudar a gente a fazer essa diferenciação. Ele se chama Temper Test. São duas películas que têm uma propriedade ótica que revela as diferenças óticas entre o vidro comum e o vidro temperado. Olhando, parecem duas películas comuns, mas elas não funcionam bem assim. Esse é um vidro comum. Vamos ver como é que as películas funcionam sobre ele. Você deve colocar sempre uma de cada lado do vidro. Perceba que você vai ver apenas um cinza uniforme. Agora, como fica com o vidro temperado? Quando você coloca uma película sobre a outra, sobreposta, você visualiza claramente as propriedades óticas que diferenciam o vidro temperado do vidro comum. É isso. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e aguarde por mais vídeos. Obrigado.